Nós vamos começar com a previsão do Tio Rei, desta madrugada. Texto publicado no UOL, tá lá, bonitinho, às 4h24. Quem neste mundo é tão maluco para publicar um texto às 4h24 da madrugada? Eu. É, tá lá. Prevendo o que ia acontecer. Explicando o que ia acontecer. Porque, eu digo, segundo a lógica das pessoas, não necessariamente segundo a lógica das leis. E vejo que até ilustro o texto ali. Ih, começou a piscar uma lâmpada aqui. Tá piscando? Tá dando efeito aí? Tá, né? Um pouquinho. Mas agora vai ficar assim. Eu até ilustro o texto com o Gustavo Lima, com a camiseta da Vaidebet, e com o nosso glorioso Nunes Marques, ministro do Supremo, que estava... Em qual festa ele estava, Arthur? Qual festa estava? Estava? Estava em qual festa, ministro do Supremo? Vamos lá. Ontem, à noite, O glorioso desembargador Eduardo Guilhô Maranhão, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, atendeu a um pedido da defesa de Darwin Filho, que é o dono das Portes da Sorte, uma das betes investigadas por lavagem de dinheiro. pedia a liberdade, né? Aí o desembargador concedeu e falou o seguinte, o Arthur, o nome do homem qual é? Darwin. Não é? Já, ô Larissa, já que chama Darwin, vamos soltar toda a espécie de uma vez. Será que vocês me entendem? Trocadilho? Trocadilho nerd. Nossa, as pessoas morreram de rir agora. Trocadilho nerd. Aí falou, vamos soltar toda a espécie? E soltou. Soltou mais 16. Olha um habeas corpus poderoso que soltou mais 16. Uma vez. Pá! Tudo solto. Não acatou as razões da juíza para manter a prisão preventiva. E soltou, entre eles, o José André da Rocha Neto e a áisla Sabrina Truta Henriques Rocha, a mulher dele. Que até então, que se soubesse, eram os donos únicos da Vaidebet. Agora tem uma informação nova sobre isso. Agora, desde ontem. que não foi contestada. Aí soltou esses dois também. Aí o tio Rei, que dorme tarde para poder fazer as coisas mais cedo. Gostaram do trocadilho? Então, mais um. Tio Rei falou, Ê! Na sentença da juíza que mandou prender o Gustavo Lima, A razão principal da prisão preventiva era o fato de que o José André da Rocha Neto e a áisla Sabrina Truta Henriques Rocha viajaram no avião dele para a festa em Míconos, na Grécia, e estavam lá na festa. E ela viu evidência de que o avião do Gustavo Lima teria transportado os dois de volta. porque já lá na festa já se sabia da prisão preventiva e como eles não se apresentaram, já se sabia que eram investigados, e tinha a prisão preventiva e como não se apresentaram, estavam como foragidos. Aí eu falei, Opa! Então, essa era a razão. Aí eu vi, falei, Olha, se a razão principal da prisão do Gustavo Lima está desaparecendo, eu acho que amanhã o doutor Eduardo Guilhô Maranhão vai também conceder o habeas corpus ao Gustavo Lima. E, sim, ele concedeu. Claro, conforme o esperado. Conforme o óbvio. Não havia... Li a decisão do juiz, a juiz, a decisão foi tomada, se cumpre a decisão, o desembargador, caçando a decisão da juíza, discordo da decisão, discordo da decisão, acho sempre muito complicado, salvo uma flagrante injustiça daquele tipo que depois tem que ser investigado no Conselho Nacional de Justiça, que se conceda habeas corpus para foragido. Até porque existe até o Estatuto do habeas corpus preventivo, quando se acha que há uma ameaça de acontecer uma ofensa ao direito fundamental de alguém, mas foi concedido. o volume movimentado por essas casas de aposta é um negócio fabuloso, assim como os bens e as riquezas das pessoas envolvidas com isso, parece-me evidente que há muita coisa a ser investigada aí, para vocês terem uma ideia, as apostas das bets já superam a dos jogos de loteria, conforme estimativa do Banco Central. Em agosto, o volume mensal das apostas online foi de 20, agosto, 20,8 bilhões contra 1,9 bilhão de arrecadação de todos os sorteios da Caixa. Os dados constam de nota técnica produzida pelo Departamento de Estatísticas do Banco Central a pedido do senador Omar Aziz. Está em curso a regulamentação dessas bets, mas isso virou um troço absolutamente fabuloso e com impacto importante na economia. e como o controle é muito frouxo, essas bets têm servido a lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? Bom, dinheiros que não têm origem, que acabam passando pelas empresas da bet como se tivessem sido produzidos ali. é coisa muito séria, é coisa muito grave. O Ministério Público de Pernambuco de fato não pediu prisão preventiva de ninguém e portanto o juiz se sentiu absolutamente à vontade para dizer então não tem está tudo suspenso o desembargador lembrando que a juíza eu não entendi muito o desembargador escreveu que porque o Ministério Público não pediu a prisão preventiva não fazia sentido decretar a prisão preventiva por que não faz? Não entendi isso. O juíza não pode acatar uma denúncia quando o Ministério Público diz que não cabe denúncia. agora nessa fase de investigação não existe esse óbice técnico que ele alega ali mas é decisão de desembargador decisão de desembargador se discute sim e se cumpre eu não estou como bolsonarista que acha que decisão de justiça a gente não cumpre e perde a cabeça do juiz não tem de cumprir agora tudo que tiver de estranheza nesse troço nós vamos apontar eu acho estranho eu acho estranho um ministro do Supremo estar numa festa com dois foragidos de um troço que envolve Betis não acho que o lugar seja ali acho que o lugar presta atenção o lugar tem que ser lendo a Constituição é mas não pode se divertir nunca pode mas precisa tomar cuidado com o que Arthur precisa tomar cuidado com o com o que Arthur que precisa tomar cuidado um juiz do Supremo com o que com o que já falo já tá vamos ver qual foi a resposta do Nunes Marques do Nunes Marques do Nunes Marques